Vila, existe algum ponto que justifique a intimação à professora? Não, não se resolve questões pedagógicas na polícia. Isso é uma contribuição do Bolsonaro, do nazifascista presidente, que isso estimula, isso ocorreu na Bahia. Algumas coisas eu fiquei pensando sobre o cara. O governador da Bahia até agora, Rui Costa, não se pronunciou. Se eu estiver enganado, me desculpe, mas até agora eu não vi. O secretário estadual da Educação da Bahia até o momento não se pronunciou. Quem está se pronunciando é a polícia, que é aquele que não deveria se pronunciar sobre tal questão. E o que se destaca é que nós vivemos um momento mais democrático da história do Brasil, pela Constituição de 1988. Durante a ditadura militar, tinha a Constituição de 67, depois a emenda constitucional nº 69 e atos institucionais 17 e dezenas de atos complementares e mais decretos repressivos, que dava todo um arsenal de arbítrio para fazer coisas como essa. Mas nós não estamos em 1977, 78, nós estamos em 2021. Quer dizer, é inaceitável isso que ocorreu em Salvador e pouco antes, conversando com o Pinsky, nós estamos falando que a escola, olha a ironia, Tales de Azevedo, puxa vida, um intelectual sério, pesquisador, um homem de respeito, extremamente cordial, uma escola que leva seu nome, tem um ato com essa arbitrariedade. Então, aguardo, no mínimo, que o governador da Bahia fale e o secretário estadual de educação, que é inaceitável o que ocorreu na Bahia. É, Jaime, nós estávamos também conversando na redação hoje à tarde que quem viveu de perto a ditadura diz que esse caso provocou uma amarga nostalgia de tudo que se passou. Eu acho que vocês pegaram bem o tom. Uma amarga, exatamente, aquela sensação de insegurança. Quer dizer, o professor ia dar sua aula, e eu vivi isso, infelizmente, ia dar sua aula e ficava com medo de usar determinadas palavras. Quer dizer, as universidades brasileiras eram tolidas. Quer dizer, dificultava a vida das pessoas. As exceções eram pequenas. Se você me permitir, eu conto uma exceção que é muito importante. O professor José Ferino Vaz, quando montou a Unicamp, aceitou professores que, na época, eram professores que tinham concepções diferentes das concepções de direita do exército daquela época. E perguntaram para ele por quê. Ele disse, porque são bons professores. Um dia, ele chamou os professores, e os professores mais importantes, na sua sala, e disse o seguinte, vocês dão Marx nas suas aulas? Isso para professores de economia, para professores de política, de história. Ficou aquele mal-estar, alguém ia falar alguma coisa, e ele imediatamente disse, se não dão, tem que dar. Onde já se viu ensinar economia sem ensinar Marx? Onde já se viu ensinar sociologia sem ensinar Marx? O que não se deve é fazer propaganda, é ter uma atitude indevida, é fazer algo que não cabe ao professor. Ao professor cabe ensinar. Sabe, Vila, isso, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer, ele não está discutindo, ele diz, você não pode utilizar a sua cátedra como palanque. A cátedra não é um palanque. A cátedra é um local de ensino. Então, essa professora, é claro que precisa ter a solidariedade de todo mundo. E a direção da escola está de parabéns, porque saiu em defesa da professora.